Olá pessoal, a central do telespectador do Hoje Sábado já está no ar e nós vamos direto conhecer o Bruno. Olha aí o Bruno Oliveira Comiço, que é de Dracena, gente. Ele assistiu ao nosso programa da semana passada, quando nós estivemos em Dracena. E ele gostou de ver as imagens da cidade dele sendo levadas para toda a região. Inclusive ele postou uma foto da televisão quando aparece a cúpula da Igreja Matriz, onde nós estivemos lá em Dracena. Muito obrigado pela sua audiência, viu Bruno? E para toda a cidade de Dracena, que tem um carinho todo especial com a gente. Agora tem também a Ângela Volsi. Olha a Ângela de Arassatuba. Ela entrou na nossa fanpage, gente, ainda repercutindo o programa que nós fizemos no asilo. Esse programa repercute até hoje. Graças a Deus, tomara que as pessoas continuem visitando os nossos asilos da região. Sabe o que a Ângela escreveu para a gente? Que os idosos merecem todo o nosso apoio. É isso mesmo, Ângela. Muito obrigado pela sua audiência em Arassatuba. E nesta semana nós estamos falando sobre os bebês newborns, os ensaios fotográficos com bebês de até 15 dias. E nós pedimos para os nossos telespectadores enviarem fotos desses ensaios para a gente. Recebemos várias. Gente, como esses bebês ficam fofos nessas fotos. Esses ensaios são sensacionais. E daqui a pouquinho a gente vai mostrar o resultado do ensaio fotográfico newborn do Theo de 8 dias.